domingueira galera, acordei cedo, vem ver aqui os projetos que a gente tá pra ser feitos aqui vai mudar toda a cor, vai ser tudo preto, tá azul, na realidade essa quadra eu vi ela crescendo, eu vi ela sendo construída eu tenho fotos antigas, meu tio construiu ela do zero e eu vi essa quadra florescer, na época era a revelação dessa quadra só que mano, num determinado momento ele parou de se destacar, sabe, tipo parou de investir, e aquilo que eu sempre prego no nosso canal mano no telegram, a gente tem que investir quando tá em alta, você tem que investir em marketing quando você tá em alta quando você tem pra onde investir, tem pra crescer, você não tem que investir quando tá na baixa então, meu tio deixou quadra ali, quadra ali, quadra aqui, aqui foi perdendo a repercussão, aqui quando começou mano, não tinha horário todo mundo queria jogar aqui, todo mundo, a quadra nova, a quadra nova, só que ele deixou desgastar mano chegou uma época que a tela tá toda zoada, tá ligado, chegou uma época, os refletor tudo zoado e aí ele foi trocando com lentidão mano, na realidade queimou o refletor, toca no outro dia mano eu tenho que comprar refletor reserva, tem um caseiro da quadra pra deixar a quadra elite mano e é isso que a gente veio fazer, rejuvenescimento dessa quadra, a gente veio mano, criar uma escolinha, não tem escolinha de futebol tinha uma escolinha de futebol aqui, na época ele brisou que os cara tava zoando carpete se zoar carpete nós troca mano, tá ligado, nós tá aqui pra meter macha nos trabalhos e eu tô com muita vontade de fazer esse projeto acontecer, tá ligado, ó, isso aqui tá quebrado desde a época do... que eu não sei mano, então a gente, eu vim aqui pra rejuvenescer essa quadra mano trazer uma juventude nova, trazer ó, aqui vai ficar preto irmão, esquece preto, arrumar o chão, arrumar, limpar, vamos ver o vestiário mano, mas vai meter macha nos trampos, felas vamos trazer um vestiário mais novo, mais rejuvenescido, ó não, não, trazer um vestiário não de tipo assim, um jogador de futebol real pode se sentir à vontade, tá ligado, tem um caseiro, tipo quebrou um cadeado, no outro dia trocou aqui nós vamos meter macha, vamos limpar, lixar, eu quero rejuvenescimento dessa quadra deixar ela mais atual, tá ligado, e trazer um conteúdo pro YouTube juntar o marketing com o lugar físico, essa é a nossa meta tá ligado, trazer o marketing pra dentro da quadra de futebol eu sou muito bom nisso mano, eu sou ruim em muita coisa, tipo sou ruim na administração, sou ruim em economia, mas em marketing eu gosto é uma parada que eu gosto, me sinto bem, nós vamos transformar essa quadra vamos ser referência na zona leste quadra de futebol a primeira meta aqui, pintar toda essa quadra tirar a rachadura, tirar tudo, deixar ela uma cor pretona segundo processo, eu vou meter um telhadinho aqui mano eu vou meter um telhadinho, tá ligado, a quadra vai ser como é que eu posso dizer, coberta é um projeto que o meu tio tinha, mas ele não não sei nem se ele tinha grana, eu não acompanho meu tio no banco dele mas eu acho que ele não queria investir mais na quadra, porque não tava alugando então na quadra aqui mano, a gente foi puxar o faturamento, tinha 12 times uma quadra de estrutura dessa com 12 times, tá ligado sem escolinha, sem projeto, sem Instagram, sem YouTube a gente prega no nosso Telegram que tudo tem que ter YouTube, tudo tem que ter canal tudo tem que ter Instagram, até uma farmácia tem que ter Instagram mano então a gente vem aqui pra rede de venecer primeiro passo, vamos lá, pintura segundo passo, trocar cor lixar, tudo deixar pronto terceiro, os refletores quarto, a gente vê um modo de colocar cobertura mano esse é o projeto e tem o segundo projeto, terceiro, sei lá, quinto projeto que é lá dentro fazer tipo um laude mano, o cara entrar aqui ser uma referência, não sei, não sei eu tô começando então você que tá junto mano, acompanha outra coisa mano, relacionada à evolução você vê a motivação que eu tô? eu já acordei mano, eu quero, eu vou, eu vou e tipo assim, alguns amigos meus lá atrás da maromba ficaram pra trás mano tá ligado? porque eu quero outros caminhos, eu quero outras coisas eu treino todos os dias, inclusive vou treinar daqui a pouco só que eu tenho um clipe pra gravar daqui a pouco né ontem gravou clipe na minha casa essa semana eu vou descer pra praia porque a gente tá com um projeto de ser empresário do MC Long mandei uma proposta pra ele agora então ele vai ser o meu primeiro MC de referência aí na música pra vir então é muito projeto mano projeto bom, projeto positivo mano muitas pessoas julgam a nossa administração mas o nosso canal é o que mais tipo, tá com projetos bons tá com projetos tá indo, tá indo, tá acontecendo não sei se você vê meu Instagram a gente tá procurando mais casas mais projetos pra tudo dar certo pra tudo sabe mano coisa boa, coisa positiva coisa honesta coisa de progresso mano eu tô em conversa com jogador que joga no Barcelona jogador que joga no Barcelona tá ligado? um projeto grande o cara joga lá, é real é história real não é fake news pra trazer ele perto da gente pra trazer dentro desse projeto tá ligado? então é um projeto bom projeto honesto projeto que tá acontecendo a quadra é nossa administração é nossa então essa parte da quadra reformar cor mano deixa ela atinindo aqui e tem a parte da e tem a parte do loudezinho aqui que eu quero fazer um loudezinho totalmente rejuvenescido mano é uma parte jovem quero trazer o jovem pro futebol porque o que eu mais vejo né é a juventude não jogando mais bola então o que matou essa quadra foi que não tinha mais jovem jogando aqui a administração era da minha tia que tomava conta aqui então ia tirar a cabeça dura, mano sabe? a cabeça dura não tinha uma parada não tinha um pagodão não tinha um na Copa do Mundo não sei é, na Copa do Mundo não tinha um telão não tinha tão, mano rejuvenescimento a primeira o nome desse projeto dessa quadra é rejuvenescimento de marketing trazer trazer essa quadra em ascensão né projetos bons, mano projetos de olha a vontade que eu tô tá ligado? então o que eu quero dizer lá atrás, mano os amigos ficaram pra trás e tipo eles querem tentar caminhar mas eu não consigo, mano a gente tá nesse projeto eu acordei cedo eu quero isso eu quero isso realmente a realidade do pessoal é só só fica limitado eu não sou limitado não tem aquela trava de limitação ó, mano dá música pro futebol acho que tem tudo a ver a ligação do marketing o marketing tá tudo ligado com tudo isso, mano meu canal tá ligado então é uma ponte muito grande, cara então a gente tá nesse processo, mano projeto, processo troca de cor troca de projeto e outra coisa você que trabalha com quadra terhadinha pintura eu vou deixar um número específico que é um número específico da quadra já eu já separei uma pessoa pra cuidar tinha uma funcionária que cuidava aqui eu contratei ela já ela vai cuidar específico de projetos aqui pra quadra então se você tem você trabalha com reforma de quadra chama a gente né e tem um projeto lá ali vai ser um laude não sei, mano eu tô já com a Nai meu patrocinador tamo com a Caranguejo Cachaça dois patrocinadores que já estão em negociação dá até pra montar um time de quebrada aqui sabe então, mano vai ser tanta coisa olheiro mano é tanta coisa já dá muita coisa boa, mano tá ligado e olha como que é lá pega a visão só projeto bom, mano projeto real história real história verdadeira ali, ó então ali é o nosso espaço que eu tenho pra fazer, tipo um laude trazer o açaí pra cá fazer uma estrutura de sinuca pra ser, tipo referência em sinuca de gravação não é sem contato com Baianinha não é sem contato com Maicon trazer os caras pra cá, mano quem sabe só gravar live aqui, não sei projeto é grande hoje o meu nome vai na frente a quadra não é o nome então quando às vezes você tem um negócio você só tem o nome só tem o negócio hoje eu tenho um negócio tem o lugar físico que tem o meu nome ou é o Toguro que tá no projeto é o canal Shape Inexplicável que tá no projeto é a Mansão Maromba que tá no projeto são 10 patrocinadores que estão no projeto são 4 milhões de pessoas que estão assistindo a gente que estão no projeto então é muito grande quando a gente fala mano, eu fiz eu tô e vamos pra cima então é o meu nome é meu canal ainda é meu Instagram ainda é a Mansão Maromba ainda é as pessoas que estão junto comigo mano olha a fala que eu tô mano, tô motivado cara tô motivado total se você tá junto é que vai reformar tudo tipo, trazer a juventude pra quadra essa é a nossa ideia deixa o like deixa ideias deixa o comentário fideliza tamo junto é nóis eu tô motivado tá eu tô motivado